L, aliviou o ataque na diagonal, Ju, Monique na saída de rede, jogou pra fora. Erro de ataque da Monique, décimo quinto ponto do SESI. Que ponto importante. Psicologicamente já seria... Olha só, vamos conferir na imagem, realmente a bola foi fora por muito pouco. Seria o 14 a 12, né? Já seria o SESI vendo no retrovisor o praia. Agora dá uma relaxada, uma respirada maior. Ju, entrada de rede, Herrera! Bola de aquecimento da Cubana! O ginásio aplaude e tem que aplaudir mesmo. Ignorou a presença do bloqueio. Demais a Herrera. Essa foi a Herrera dos bons tempos, a Herrera da Superliga passada. E os Pense e toda cidade do Berlândia quer ver a Herrera dessa forma.